Música O cemiteirão tem grande importância para a nossa cidade, deveria acontecer mais e ter mais gente. Cadê a população? Porque esse é um assunto que não é importante só para nós, 10 ou 20 pessoas, é importante para toda a sociedade ponto novense. Então cadê as entidades, cadê os sindicatos, cadê o poder público, cadê as pessoas das igrejas, tem que ser uma mobilização com toda a população ponto novense para ajudar a diminuir a situação que está muito precária. Estamos aqui fazendo a nossa parte, é importante, não veio todas as pessoas que eram para vir, mas nós estamos fazendo a nossa parte, cada um de nós fazendo a nossa parte, estamos cuidando do meio ambiente. Então é tão importante, deu para a gente perceber a vontade dessas pessoas que estão aqui conosco hoje nessa manhã. Sei que tiremos muito, 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 muito lixo daqui das margens do rio, né? Tiremos muitas coisas mesmo, lixo de todas as peças, garrafa pé, garrafa de vidro, uma limpeza muito boa. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando desse mutirão. Tenho certeza que outras vezes também vou estar por aqui. Foi muito bom, foi muito bom estar acompanhando nesse momento essa movimentação. A análise que a gente vê é sempre positiva, né? Depois do que a gente encontrou aqui, depois de baixar, começando aqui por cima, como eu estava falando, é a porta de entrada de todo o lixo, por ser uma parte alta, e também no rio, onde a gente encontrou, tinha muito lixo. Então, depois que a gente fez essa limpeza, e a gente voltando, tendo com outro olhar, a gente vê que foi positiva. É claro que tem que ser continuada. E essa limpeza, primeiro, tem que começar dentro de casa, dentro de casa, nas ruas, porque se a gente fazer isso, esse lixo não pode ser evitado de chegar até aqui. Então, sempre começando da consciência de cada um, assim como foi passado nos colégios. Mas é claro, a gente limpou aqui, vai voltar, porque vai continuar, tem que ter esse trabalho constante. Mas o bom é que a gente comece a ter essa consciência de não jogar o lixo, né? Porque a gente pode pensar, é só o meu, só eu sozinho, não faz muita diferença, mas o meu com o do outro e mais outro, deu no que deu. Todo o lixo que estava aqui, não foi de uma pessoa só. Então, a gente vê que a consciência tem que começar por cada um. Primeiro, parabéns ao Web Interativa e todos os estudantes e as pessoas que vieram participar dessa ação, uma ação extremamente importante, do ponto de vista que a solução do problema começa na conscientização. É evidente que é necessário a participação do poder público, uma participação mais ativa. É necessário também uma participação mais ativa do setor privado, dos empresários. Mas, de início, como todo problema inicia, tem uma solução para iniciar, eu creio que a conscientização é o primeiro passo, no sentido da gente salvar esse potencial hídrico tão importante que nós temos aqui na nossa cidade e que já dá sinais de falência, né? Nós vivemos hoje uma crise grave, hídrica e também financeira no nosso município, com a parada da irrigação no nosso município. Então, é um momento de reflexão, não só para a sociedade ponto novenso, mas, principalmente, para o poder público e também para aqueles que desenvolvem a agricultura irrigada empresarial e também aos pequenos produtores. É uma iniciativa plausível. Graças a Deus, tinha até uma presença de um certo número de pessoas. É uma iniciativa que a gente deveria tomar enquanto sociedade civil aqui de nossa cidade em cuidar das nossas margens, dos nossos rios. O lixo que está sendo recolhido aqui hoje, com certeza, foi produzido por nós, de modo geral. Então, a gente deve ter o cuidado, jogar o lixo no lixo e também a cidade agradece com isso, né? Os garis também agradecem se a cidade estiver limpa e quem produz o lixo é a gente. Então, se a gente tiver a consciência de jogar o lixo no lixo, a nossa cidade, com certeza, lá vai ficar cada vez mais limpa. Às vezes, a gente cobra muito de outros setores e não faz o nosso exame de consciência, se a gente produz o próprio lixo. Então, o lixo que chega aqui, geralmente, é o lixo que é trazido do vento, que é trazido das ruas, são os copos descartáveis, as garrafas petes. Então, assim, a gente pede a população, acho que a contribuição mesmo, que a população pode se unir e contribuir para termos um rio melhor, um rio que seja limpo e que também evite essa sujeirada toda que está no nosso rio. Eu acho que essa iniciativa da gente foi muito boa, até porque muitos alunos aqui, a maioria não veio, mas muitos veio. Então, isso mostra que a gente também se preocupa pelo planeta e pelo meio ambiente. Então, a gente recolheu muito lixo e a gente ficou muito triste por isso. Mas a gente também ficou muito feliz por ter vindo muitos alunos, também pessoas, muitas pessoas. E a gente também aqui, queremos também parabenizar o professor Walter, que ele também, ele ajudou a gente, ele pediu que a gente, ele não pôde estar aqui, mas a gente vai falar o nome dele, por meio, assim, de respeito a ele, que ele pediu ajuda a gente. Ele falou, gente, nós vamos, eu vou ajudar o povo da Web Interativa com essa limpeza, eu não vou poder estar aqui, mas vamos lá, na próxima, quem sabe eu não posso estar. Então, eu quero parabenizar ele por isso. Primeiro, eu gostaria de parabenizar as pessoas que encabeçaram o projeto, a ação e também todas as pessoas que estão aqui, os estudantes, estou vendo ali, mãe de família, pai de família, pessoas que estão, de fato, preocupadas com o meio ambiente. Mas eu acho importante dizer que se não houvesse quem jogasse o lixo fora, não precisaria ver as pessoas que vão recolher. Então, eu acho que, acima de tudo, essa consciência de que as pessoas precisam ter, de preservação do meio ambiente, o rio, o nosso rio, é o que faz viável e possível a nossa vida aqui. Não só a vida de Ponto Novo, como também das cidades vizinhas, né? Então, é importante, cada vez que você for no mercado, evite pegar o excesso de sacolinha, ou evite jogar, descartar em qualquer lugar, porque o vento, naturalmente, vai trazer para cá, para as margens do rio. E você que vem para o rio, traga a sua sacola. A gente encontrou, inclusive, algumas sacolas aí fechadas e que a pessoa simplesmente não quis levar para casa. Quer dizer, recolheu, mas não quis levar. Então, é importante essa ação e importante, muito mais importante, a conscientização de cada cidadão em saber que a preservação do recurso natural é uma condição fundamental para que o ser humano permaneça vivo, né? Então, daí eu quero parabenizar todos e dizer que eu, enquanto cidadão, me sinto feliz em estar aqui com vocês. A análise é a seguinte, é 100% válida. Melhor que essas são as outras etapas que vocês vão programar. E aqui quero aproveitar esse momento para agradecer ali a irmã do Marivaldo, que vem com as três filhas, que também os pais e as mães de família, que nas próximas vezes vocês convidam também para vir junto com a sua família. E aí, sim, vamos esperar a próxima todos juntos com vocês. Parabéns para vocês todos que organizaram. E a gente só tem a ganhar com essa limpeza desse rio tão importante que é a vida de todos os pontos de Veneça e da região toda, tá? E aí, sim, vamos lá.